É sério que você foi petista, vereador Elcheideg de Rio Novo do Sul e Espírito Santo? Sim, fui. Na minha juventude, quando eu fui pra capital Vitória e Espírito Santo, fazer faculdade de educação física, entrei na polícia militar, fui petista sim. Sabe por quê? PT, Partido dos Trabalhadores. Cara, quando eu comecei a ouvir sobre o PT, o partido que se preocupa com o trabalhador, eu sempre fui trabalhador, desde jovem, vendia laranja na rua, na beira da estrada vendia milho, mexerica, jaboticaba. Com dez anos de tarde eu comprei minha bicicleta, minha própria bicicleta. Então, eu era trabalhador, eu falei, tô junto. Mas, enfim, acordei pra realidade. Quando eu vi que, realmente, o grande líder Lula não era nada do pai dos trabalhadores, nem muito menos, agora, o pai dos pobres. Não tô mentindo, não. Olha só o que que falou Bolsonaro. Por isso que eu sou bolsonarista hoje. Olha o que falou Bolsonaro e olha o que falou Lula. Aí depois você me diz em quem que você tem que votar. Eu mudei. Por razões óbvias. Mas, olha só. Presta atenção na fala de Lula daqui a pouco. Olha a diferença. Agora o pai dos pobres, ó. Primeiro porque em Palácio, você não compre em lugar nenhum do mundo. Tá? Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu não vou em restaurante. Então, a minha comida é de hotel. E a comida de hotel também não é boa. Sim. Não é das melhores. Eu não tenho liberdade de ir pro restaurante e ficar escolhendo o que eu vou comer. Então, eu fico no hotel. A minha vida é comer no hotel ou comer onde eu sou convidado. Eu lancei, almocei com o Macron e almocei com o Presidente Matarela. Eu faço comida de Palácio. Sabe que, sabe, não é essas coisas. Poxa, tem que medir palavra pra tudo? Eu me amar... Brincadeira, meu amigo! E aí eu te pergunto. Hum? Lula ou Bolsonaro? Ô, meu amigo. Ah, seja um pouquinho, sabe? Se você tiver ao menos dois neurônios, eu acho que você fica com o Bolsonaro. Então, eu vou fazer o menos dois neurônios, eu acho que você fica com o Bolsonaro. Obrigado.